Na força do lateral Serginho que está machucado, São Paulo parte para cima do Vasco. Na cobrança de falta de Marcelinho, Carlos Germano faz grande defesa. Mas é o Vasco que surpreende. Ramon cobra a falta, Odivan desvia e marca o primeiro gol. Aos 31 minutos, Carpegiani mexe no time e coloca a França que incendeia a partida. O São Paulo perde várias chances. Quando o ataque não erra, é o goleiro Carlos Germano que segura a barra. No segundo tempo a pressão não diminui. Na dividida a bola sobra para Dodô. Odivan salva em cima da hora. Os atacantes do São Paulo não dão sossego. Varley é o mais perigoso. Ele faz fila na defesa do Vasco. Finalmente sai o gol de empate. No rebote do goleiro, Varley marca. O lance que mudou a história do jogo para o Vasco da Gama foi o gol que Mauro Galvão salvou. Eu estava na jogada e não tive muito o que pensar. Peguei e chutei a bola para o lado que vinha. Ali não dá para segurar aquela bola porque se eu domino, provavelmente alguém me atropela ali. A partir daí o time ganhou moral no auge da pressão do São Paulo. Wagner mata o adversário. Ele faz grande jogada e marca um golaço. Enquanto a torcida ainda comemora um contra-ataque mortal. Zezinho arranca, Guilherme leva a sorte e fica na cara do gol para fazer 3 a 1. O desespero toma conta dos São Paulinos no final do jogo. Rogério abandona o gol e parte para ataque numa sequência emocionante. Foi triste, você tenta resolver de alguma forma, tenta colaborar, ajudar no ataque de alguma forma. Mas não foi nosso dia. O saldo de gols coloca o Vasco na decisão do torneio Rio-São Paulo. Mais uma vez, o Vasco provou que é realmente o time da virada. O time do Vasco não é um time, é um grupo. A gente precisava segurar mais a bola na frente para a gente que não pudesse sobrecarregar muito o meio campo nos contra-ataques do Vasco. O time dele joga mais um contra-ataque e acabou fazendo dois gols aí. Muito importante para eles. Era difícil contra o São Paulo, eles conseguiram empatar. Mas o Vasco jogou um pouco mais inteligente, mais organização do que o jogo passado. Vamos trabalhar, vamos saber conviver com esse outro lado da derrota, da desilusão e tirar rapidamente isso e refazer um trabalho. É um jogo difícil, né? O São Paulo tem uma grande equipe, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a gente ganharam lá no Maracanã, da gente 3x2. E nós poderíamos ganhar aqui também, porque a equipe do Vasco é tão boa quanto a do São Paulo.